Ex-diretor-geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Tomás Cabral, já foi em audiência ou comissão ao Parlamento Nacional semana, até a eleição anterior de aquela que continua a usar, também no governo do governo do Teto Didiag, não é a bela viola pela Constituição RDTL, não é a bela viola o sistema democracia no Betimor-Leste IHA. Também, Tomás, continuou a alteração e a interesse política. O Raul acompanha o Raul Rela, o Raul Rela, depois do Conselho de Ministro, aprova o centro de votação para ler e redilhe, intenção saída, centro para ler e ato com a Juva-Rocê, e ato para o município da NB, e ato para o suco da NB, e ato para o posto administrativo da NB. O Raul, o diretor está, o serviço está, o processo eleitoral, primeiro a vez ao Raul Rela, centro de votação para ler. E dilidei. Mas e aí tem a lei anterior em vigor? Quando é uma rua, não é necessário a votação imediata, há o serviço, e a gente vai em missão de serviço, e a gente vai emissão de serviço, e o uso está, e a gente vai emissão de cobertura, e a gente vai emissão de serviço, e a gente vai emissão de serviço, e a gente vai emissão de lista. é cidadã unida lá coi para votar e for não é para mudar o cartão de eleitoria para poder controlar agora você está agora logo sentindo a votação para ler votos não está tendo boletim dos votos lista você está apuramento municipal não está e você está o que acontece você está mudando tem que assumir a responsabilidade mas que não é vice-presidente de comissão a assunto justiça no constitucionais Francisco de Vasconcelhos considera depende decisão você deputado sira e a plenária mas bem a parte se dá o foco comentário com o conteúdo você proposta a alteração também se dá o tema e a discussão comissão a 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 mudança sobre competência com esclarecimento objetivo mudança que comissão a comissão a mas bem a comissão a comissão a comissão a comissão A proposta de alteração da lei de eleição presidencial baixou na Comissão A, atuou a discussão na votação. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN.